Então vamos estudar Multiplicação Multiplicação Fator vezes fator que vai dar o produto A ordem dos fatores não opera o produto A gente vai entender porque E tem um na prática Já, professor? Já Na operação 3x7 Você é direito, professor 3x7 Desculpa Responda Deixa eu até aqui a colinha pra nós E tem A O nome dessa operação é Não, o nome dessa operação é Multiplicação, que é o que a gente está estudando Você já é tão bobo essa pergunta Pode parecer bobo, mas Pode cair isso na sua prova Isso você pode confundir, você vai colocar que é vezes Não, vezes é o símbolo A operação chama Multiplicação O elemento 3 é chamado de 3x7 3x7 É fator E fator Pode ser multiplicando Eu nem lembro os outros nomes lá Mas é muito raro cair Normalmente cai mais fator mesmo Elemento 7 Então, tanto o número 3 Como o número 7 Nós chamamos eles de fatores Por isso que a gente fala Olha os fatores A gente vai entender porque Entender o resultado O resultado Como é que é? O resultado chama Alguma dica Eu vou dar uma dica pra você Você sabe qual que é É produto Então, quando O resultado A gente põe de produto Por isso que eu somo A gente vai ver por que Item E Qual Qual é o produto dessa operação Ou seja Qual é o resultado final Dessa operação Vamos fazer 7x3 é 21 Beleza Pega aquela canetinha Marrota De rushdown Check Para o próximo exercício Item 2 Preencha Preencha as lacunas Os espaços Vamos lá Na operação D Que operação? 4x9 Então nós estamos estudando Multiplicação Onde os números 4 e 9 Ali A gente vai colocar 4 e 9 E ele quer Os nomes deles Como é que eles se chamam Respectivamente Ou seja O 4 vai ser aqui E o 9 vai ser aqui E eles chamam como? Na multiplicação Isso não importa Porque ambos A gente chama de fator Beleza? E o resultado final dele A gente chama de produto Bora ver o item B Ó O que é isso? Ah, estrela B Isso aqui é asterisco Estrela, sei lá Isso aqui também A gente representa Multiplicação A vezes B A ponto B Ou A asterisco B Isso aqui mais para Programação Nossa, para ver aqui Então se você for ver Programação C++ Python, etc A gente vai usar muito Esse símbolo E... Tá Então a gente está na Multiplicação Então isso aqui é uma Operação de multiplicação E aí o... Ah, lembra A e B Pode ser qualquer 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 número Então a gente coloca lá Os números A e B Não importa quais são Independente O primeiro aqui A gente vai chamar de fator E o segundo A gente vai chamar de fator Não faz Fazer diferença Para a multiplicação E o resultado final dele A gente chama de produto Não tem mistério Pega o check Já... Exercício número 3 Bora praticar Como que a gente vai fazer? 9 vezes 1 É 9 Será como é que você sabe? Qualquer número Multiplicado por 1 É 9 E a ordem dos fatores Não altera o produto A gente alterou A ordem dos fatores E não alterou o produto O produto foi o mesmo Então os fatores A gente inverteu E... De boa Ó, outra forma De representar a multiplicação Até não coloquei lá É quando você põe assim ó A e B Não tem nem O pontinho Normalmente a gente pode Pôr o pontinho Que é o caso aqui ó Tá vendo? O item D Mas se não tiver nada A gente já subentende Isso aqui tá multiplicando Então logo O item C aqui ó Deixa eu fazer um pouquinho bonito 20 vezes 21 O que você faz? 20 vezes 21 Sabe como é que faz? Unidade embaixo de unidade Dezena embaixo de dezena Centeno embaixo de dezena Se tiver Tá bom? Isso é muito importante E aí você vai fazer 1 vezes 0 0 1 vezes 2 2 2 vezes 0 Só que aí ó Quando você tiver nesse segundo número Da dezena Você tem que começar na dezena Então assim ó 2 vezes 0 Dá 0 Você não escreve aqui Você põe às vezes até o mais Só pra lembrar de não preencher ali E 2 vezes 2 dá 4 E agora você soma tudo 0 mais nada é 0 2 mais 0 é 0 Onde o professor que é 0? É 2 E 4 é 420 É a nossa resposta Nossa Meu nariz tá foçando muito hoje D 51 vezes 33 Taca lá Lembra? Bonitinho Unidade embaixo de unidade A gente vai fazer uma vez O professor falou que não precisa ter isso De unidade embaixo de unidade Na multiplicação até não precisaria Desde que você acerte aqui embaixo Aqui embaixo tem que estar em unidade Embaixo de unidade Desenho embaixo de desenho Faz sempre assim Que você não tem erro Entendeu? Faz uma regra só Na adição, subtração Tem que estar embaixo bonitinho Então faz assim na multiplicação também Não tem erro 3 vezes 1 3 Aqui tem que estar na ordem E 3 vezes 5 é 15 Ó Ó Teve centena dessa vez Viu? Viu? E agora a gente vai pro segundo A gente já multiplicou os dois Agora se tivesse mais aqui A gente teria que multiplicar todos por 3 Depois a gente ia pra dezena Que aqui também é 3, né? 3 vezes 1 Ó 3 vezes 1 Deixa eu colocar até de outra cor Que ajuda? Ó 3 vezes 1 Vai dar 3 E 3 vezes 5 Vai dar 15 E a gente vai somar agora Eu vou pôr até em outra cor ainda Vou pôr roxa Agora 3 E aqui não tem nada É 0 Então é 3 5 Mais 3 É 8 5 mais 1 É 6 E 1 É o próprio 6 Então é 1683 Legal? E tem E Lembra? Isso aqui é a multiplicação Que é o mais Que a gente conhece 47 vezes 35 47 vezes 35 5 vezes 7 Ah O que que é bom também da multiplicação? A gente vai treinar muito a tabuada Então 7 vezes 5 5 vezes 7 Isso aqui vai ter que estar na ponta da língua De tanto que você praticasse Isso aqui vai vir cada vez mais fácil Se às vezes eu estiver falando muito rápido Dá uma pausa de um exercício pra outro Tenta fazer sozinho E aí depois você me acompanha 5 vezes 4 É 20 Mais 3 É 23 Lembra? De dezeno embaixo de dezeno Não vai colocar 23 aqui nos dois Nem existe isso 23 aqui não Faz bonitinho Beleza? E agora a gente vai fazer A gente já multiplicou todos 5 vezes 7 5 vezes 4 Então agora a gente vai multiplicar 3 vezes 7 3 vezes 4 Legal? Isso aqui Essa aqui é dezena Então a gente tem que começar aonde? 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 Na dezena A gente vai começar preenchendo aqui 3 vezes 7 21 Vai o 2 lá 3 vezes 4 12 Mais os dois que está lá 14 Passa a régua E soma 5 mais 0 5 3 mais 1 4 4 mais 2 6 E o nosso 1 que está lá 1.600 745 Será que está multiplicando aqui? Não Quando você tem um número também A cada 3 numerozinhos A gente põe um ponto A gente falou isso lá na ordem classe Só na classe Na aula de ordens e classe Acho que é do modo longo F Está aqui Todo número multiplicado por 0 É o 0 1.529.770 Vezes 0 0 Não importa Multiplicou por 0 É 0 E 0 vezes 0 0 ao quadrado Que dá 0 Tá bom? Que é 0 Qualquer número multiplicado por 0 É 0 Inclusive com ele mesmo É G Olha que legal Então agora ele está dando o número Qual número Vezes esse número Vai dar 441 Olha que legal Olha que legal Qual que é a Vamos fazer 441 Isso aqui é o que? Multiplicação Lembra? Agora a gente vai fazer 41 Dividido por 49 Por quê? Porque agora a gente vai aprender A gente vai fazer a operação inversa A gente já vai praticar isso daqui A gente vai falar com mais calma isso Mas bora lá 49 é inteiro Então vai ser Não dá por 4 4 ainda é muito pequeno Se você pegar 44 Ele é menor que 49 Então tem que pegar a ajuda dos 3 441 E vamos fazer aqui do lado 49 49 Vezes 1 Dá 49 49 vezes 2 Vai dar 2 vezes 1 9 18 2 vezes 4 8 Mais 1 9 96 Não dá Isso aqui é vezes 2 Agora vai ser vezes 3 2 Não, isso aqui não é 2 não É 49 vezes 3 49 vezes 3 Eu já ia fazer vezes 4 já 3 vezes 9 27 3 vezes 4 12 Mais 12 14 Vai ser bem mais pra frente Sou 49 vezes 5 Vamos ver quanto vai dar 5 vezes 9 45 5 vezes 4 É 20 Mais 4 24 Ainda é muito mais Já vamos fazer 9 Vezes 9 49 vezes 9 9 vezes 9 81 9 vezes 4 Sérgio 9 É sempre um número O número a menos É 36 Eu vou falar isso Não é tabuado de saber Vai lá que você vai manjar 36 Mais 8 36 37 38 39 40 Mais 4 44 44 441 Achamos Então 9 Quantas vezes o 49 Cabe dentro do 441 9 vezes Por que? Não esquece essa parte Porque 9 9 vezes 49 É 441 Põe aqui pra subtrair Resto 0 É 9 Logo O nosso A gente fez tudo isso Pra descobrir o outro fator Que é 9 Beleza? A gente vai fazer aqui a mesma coisa Pegar esse aqui e dividir por esse O senhor tem que fazer? Tem Vamos praticar O senhor não sei ainda fazer divisão Então eu vou fazendo aqui Depois você vai pular lá pra divisão E a gente vai conseguir fazer 6 ainda é muito 6 é menor que 57 Então não pode Tem que pedir ajuda 62 agora é maior Então quantas A gente faz a pergunta Quantas vezes o 57 Cabe dentro do 62? Uma vez Porque 1 vezes 57 É o próprio 57 E 7 pra 62 É 5 Tem mais um número aqui? Tem Então desce ele E agora Quantas vezes o 57 Cabe dentro do 57? Tem pôr Uma vez Porque 1 vezes 57 É 57 Tem que pôr aqui Vai dar resto 0 Então a nossa resposta É 11 Então 11 vezes 57 É 627 E vamos pegar 1.395 E dividir por quem? Por quem? Por 31 1 é menor que 31 Não dá 13 é menor que 31 Não dá Então tem que ser 139 É maior que 31 Agora a gente faz a pergunta Quantas vezes o 31 Cabe dentro do 39? Se você fizer 3 3 vezes 1 Vai dar 90 Alguma coisa Como você sabe? 3 vezes 1 É 3 3 vezes 3 É 9 Dá 93 Vamos fazer mais 31 Que vai ser Vezes 4 Aqui é vezes 3 E a resposta aqui Vai ser vezes 4 Então assim professor Se você pegar 93 Mais 31 Vai dar Vezes 4 Agora Beleza? 3 mais 1 4 Lá no tablado de saber A gente explica isso 9 mais 3 9, 10, 11, 12 12 124 Opa É bem próximo Então é 4 vezes Por quê? Porque 4 vezes 31 É 124 Tem que subtrair 4 para 9 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 para 3 É 1 E 1 para 1 É 0 O senhor tem que fazer essa conta toda Tem a 1 É assim Você vai praticar Tá muito rápido Pausa Essa é a vantagem do online Pausa Faz lá 139 menos 124 Faz e acerta Se você errar alguma coisa Volta a ver o que eu estou fazendo E faz depois junto Acabou Deu resto 15 Não Porque ainda tem um número Desce ele Vamos tentar agora Vezes mais 31 E vai ser agora O resultado vai ser vezes 5 4 mais 1 5 3 mais 2 5 E 1 155 Opa Deu certinho Então Cabe 5 vezes Porque 5 vezes 31 É 155 Resto 0 Resposta É 45 E tem J Que eu vou te dar Um segundo Para você responder Que número Vezes alguma coisa Que vai dar ele mesmo Que vai dar ele mesmo Zero professor Não É 1 Zero daria 0 Se fosse 0 aqui Seria 0 aqui Beleza Então pega aquela canetinha da hora Assim Gostei desse ritmo Se você acompanhou desde o começo Parabéns Se você ainda não Acompanhou Pega Faça de novo Refaça junto Pausa Faz de novo E bora Estudar Demais Qualquer coisa Deixa nos comentários Dúvidas Deixa lá Bora estudar demais E bora Pega Tchau E bora E bora Pega Obrigado.